A polícia de Eunapolis busca informações que possam levar ao homem que assaltou a loja de conveniência de um posto de combustível no centro da cidade. O bandido, que estava usando camisa, bermuda e boné pretos e um óculos branco em cima da cabeça, chegou em uma bicicleta. Depois de estacionar a bicicleta em uma calçada, o bandido ficou sentado em uma cadeira que estava do lado de fora da loja. Durante quase 12 minutos, o marginal observou o entra e sai de cliente, esperando o melhor momento para agir. Quando não havia mais ninguém na loja, o assaltante entrou, sacou um revólver e anunciou o roubo. Duas funcionárias foram rendidas e uma delas foi obrigada a recolher todo o dinheiro e colocar em uma sacola plástica. Antes de sair, o marginal guardou o revólver na cintura e ainda ameaçou os funcionários. O bandido fugiu na mesma bicicleta em direção à Avenida Porto Seguro, a via mais movimentada da cidade. Segundo a direção do posto, foram roubados pouco mais de R$ 300. Radar 64 no rastro da notícia.